Estamos aqui novamente para apresentar alguns produtos, dessa vez da linha Greeny. Hoje a gente vai apresentar rapidamente aqui duas ferramentas sensacionais também para a parte de crimpagem e terminais elétricos. Vou apresentar uma ferramenta elétrica para vocês, uma ferramenta bateria e uma ferramenta manual. São duas soluções aí para quem vai trabalhar com terminais. Esse cara aqui é a EK6DL e esse cara aqui é o K05 Synchro. Enquanto o pessoal vai chegando aí, o nosso câmera vai mostrar um pouco a nossa área da Greeny. A gente tem uma área específica para treinamentos aqui da nossa linha Greeny. Para quem não conhece, a Greeny faz parte do nosso grupo, o grupo da Emerson Professional Tools. Então dentro aí da mesma base como a HID também. Então temos uma área específica só de ferramentas da Greeny. Pode apresentar aí um pouco a parte de ferramentas manuais, tem os passafios, tem um pouco de serras-copo também, os fazímetros, alicate-amperímetro. Logo aqui abaixo nós temos os vazadores, as crimpadoras 12 toneladas. E uma outra áreazinha também de teste e medição, com os alicate-amperímetros, megômetros, o terrômetro também. E um que a gente já apresentou aqui, num outro treinamento também, que é o nosso CS5000 localizador de circuito. Vamos falando mais sobre isso no decorrer dos dias aqui no Instagram. Estamos sempre lançando treinamento aí no YouTube, no Facebook também. Aqui no Instagram geralmente é uma jogada mais rápida. A gente apresenta algumas ferramentas, mas os nossos treinamentos estão lá disponíveis no YouTube. Então todos eles, que a gente já fez aqui, tanto de HID como de Greeny, estão disponíveis lá no YouTube. Bom, vamos falar um pouco agora, voltando para o nosso foco aqui. Vou apresentar para vocês, dar um foco aqui, a ferramenta. Essa é a crimpadora por indentação EK6 IDL. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona esse sistema aqui, pessoal. Bom, é uma crimpadora de terminais elétricos, tá? Aqui você não vai ter uso de matrizes, tá? Ela tem um cabeçote flip-top, certo? Então você vai realizar crimpagens em terminais aí de 10 a 240 milímetros quadrados, tá? Tanto de cobre quanto de alumínio. Aí você tem um pistão aqui que ele é autorregulável, ele vai reconhecer a força necessária de crimpagem e não vai desperdiçar energia à toa durante uma crimpagem, por exemplo. Eu vou iniciar uma crimpagem de 10 milímetros quadrados, por exemplo. Ele tem um pistão de duplo estágio. Então ele vai selecionar a força necessária para crimpar só esse terminal e não vai usar a força total para economizar a bateria, certo? Quando eu vou ligar a ferramenta, eu tenho um displayzinho que vai mostrar a força que eu tenho durante a crimpagem, certo? E é legal também, eu tenho um sensorzinho chamado IntelliCrimp. Se eu realizo uma crimpagem e por ventura a força necessária dessa crimpagem não foi efetuada, seja por falta de bateria ou seja por qualquer outro fator, na hora que eu voltar o pistão da máquina, que é aqui, ele vai me avisar um sinal sonoro e visual, né? Essa luzinha vermelha, tá? Bom, vamos fazer uma crimpagem aqui para vocês verem como é que funciona. Vou mostrar aqui ele subindo. Esse seria o nosso pistão por indentação, tá? Esse cara vai realizar no terminal uma crimpagem única, tá? Esse sistema de indentação, ele é um dos mais eficazes no quesito de compressão de cabo, no quesito de compactação, né? Então vamos colocar um cabo aqui, ó, vou mostrar aqui, eu tô com um terminal de 150mm², ó, tá solto, né? Vou colocar aqui. Nesse caso, como ele é flip-top, se eu tivesse um terminal um pouco maior, poderia colocar ele aqui por cima e fechar, né? No caso, esse aqui eu posso passar ele aqui por aqui também. Vamos centralizar ele e vamos realizar a crimpagem. Ok? Deixa eu mostrar para vocês o acabamento, pessoal. Na parte da frente ele tem, forma essa, seu formato meio triangular e atrás vocês podem ver que ele é concentrado ali, a crimpagem num único ponto, tá? Como eu falei aqui, esse sistema de indentação, ele é um dos mais eficazes no quesito de compressão de cabo, tá? Então, tá aí a nossa crimpagem feita através da ferramenta EK6DL, ok? Além desse sistema que eu apresentei para vocês, né? A base dessa ferramenta, ela tem as baterias Makita, tá? Então você pode usar, utilizar as baterias Makita nesse equipamento, tá? Todas essas interfaces de equipamentos da Green, as ferramentas de crimpagem, são com interface de bateria Makita. Então, muito mais fácil de encontrar no mercado, são baterias muito boas também, inclusive os carregadores são de alta qualidade também para realizar essas crimpagens. Beleza? Vou deixar aqui a ferramenta, vamos apresentar agora a K05 Synchro, ok? Essa ferramenta aqui é uma solução mais econômica aí, para você que trabalha com demandas de crimpagem em terminais de 10 até 55 milímetros, tá? A vantagem desse cara aqui, é que você não precisa ficar trocando matrizes também, ele tem uma regulagem, dá para mostrar aqui, ó? Eu vou regulando as minhas medidas, dá para mostrar as cores, né? Olha lá, eu vou regulando as minhas medidas de acordo com o terminal que eu vou crimpar. Então, eu vou de 10 até 55 milímetros quadrados, tá? Essa ferramenta, como ela é americana, ela está de 8 a 1 barra 0 AWG, mas na conversão rápida aí, a gente vai ter 10 milímetros quadrados até 55 milímetros quadrados. Ferramenta bem versátil, né? Uma ferramenta bem mais econômica, no caso, como se trata de uma ferramenta manual. Você não vai gastar com matrizes, ganha bastante tempo aí para, ao invés de você ficar trocando com ferramenta, com parafuso, ter que tirar e colocar uma nova matriz, por exemplo, esse sistema de troca aqui é muito mais prático. Então, dá para perceber que ele também tem um acabamento sextavado, né? Vamos colocar aqui numa matriz de 55 milímetros, colocar aqui na de 50. aqui, ok? Deu com um terminalzinho aqui, ó, que dá para a gente fazer. Vamos lá. Certo? Vou crimpar ele em dois pontos. No segundo ponto aqui. Tá vendo? Certo? Todas as minhas medidas aqui são todas com terminal no estilo sextavado, tá? Ok? Mais uma ferramenta bem prática aí para você ter. Então, qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, pode deixar aí, o vídeo vai ficar disponível no IGTV, vocês podem colocar aqui nos comentários, ou mandar um e-mail para a gente lá no rid.emerson.com Certo? Obrigado.